Olá meu povo, olha nós por aqui de novo, segunda-feira abençoada. Graças a Deus, estamos aqui na GK, turminha estamos aí no BTN, BTN a gente está indo aqui, daquele jeito viu, você está doido amigão, estou com três entregas aqui para o BTN, caminho turminha, pode ir dona menina, gostaria de agradecer a Deus por mais um dia né turminha, a gente está aqui na correria, mais um dia que a gente firme e forte, manda um abraço para o amigo Regivaldo, Regivaldo estamos juntos, estamos muito misturados, Deus abençoe, Regivaldo fez um comentário no Instagram ontem, que eu lembrei de quando eu vi a primeira vez que eu vi, eu senti o desejo de ter uma moto, viajar por esse mundo afora, e ele fez um comentário que eu levei minha moto, ele fica muito feliz, é uma moto muito bonita, e um dia vai conseguir comprar uma, se Deus quiser viu, eu sonhei e fui em busca né, não adianta a gente sonhar e ficar, deixar o nosso sonho não, nós temos que sonhar, nós temos que ir atrás, nós temos que enrolar cabo, fazer, sair de trabalho, vendendo picolé, vamos vender mais, vamos trabalhar mais, vamos aumentar nossa carga horária, vamos aumentar nosso, nosso contão de serviço, Deus abençoe. Por isso que eu trabalho, turminha, de 8 da manhã, até 11 da noite, né, porque eu sou um cara muito sonhador, sou um cara que acredito nos meus sonhos, acredito no meu potencial, vamos se você... Olha meu garacão, eu acredito no meu, assim acredito que meu Deus é fiel e justo, mas, eu tenho que ir em busca, então, Deus é fiel e justo vai entrar aqui, Deus é fiel e justo, minha, não vamos acreditar nos sonhos, Se alguém falar pra você, que você não vai conseguir, cara, isso é uma questão do tempo, viu, passei, meu amigo Regivaldo, passei sete anos, seis, quase sete anos pagando aquela moto, e graças a Deus, Deus os abençoe, Deus nos contemplou, né, aquele sonho, e não foi só isso não, a gente saiu com duas motos zero da concessionária, né, duas motos zero, zero cabaço. O sonho, o sonho, e toda a realidade, um dia foi sonhado, beleza, então vamos embora, baixa, não desiste dos nossos sonhos, pra vocês todos que estão me acompanhando, viu, não desiste dos seus sonhos, não desista, não desista, sempre acredite em você, beleza, os nossos sonhos, é nossa realidade, os nossos sonhos, olha, o telefone tocou, vamos ver aqui, quem é, deixa eu passar aqui, desse perigo aqui, né, vamos ver aqui, se é algum, oi, essa é a ligação da Tim, que nos quebra, deixa nós trabalhar, Tim, vamos embora com a minha marcha, vamos aqui na poncho, de saída do Paulo Afonso, né, que dá acesso ao mundo, vamos enrolar esse cabo aí, pô, com três entregas aqui, três entregas aqui, três entregas, a princípio, uma mão, né, um é cartão, outra é fixe, outra é dinheiro, vamos embora, que Deus me abençoe, onde você tiver, e os seus sonhos, você vai alcançar, só basta você crer, beleza, se você crer que você vai realizar seus sonhos, pode ser que você vai. E, essa viagem que a gente vai fazer, passar esse ano na estrada, turminha, esses 365 dias, é um sonho, né, um sonho, assim, desde criança, né, de poder, assim, sair viajando no mundo, conhecer as cidades, né, naquele ritmo de vagazinho, de vagaroto, e na correria, de realizar o nosso sonho, e graças a Deus, em nome de Jesus, e graças a vocês, damos força, a gente me realiza em sonho, viu, e quero levar vocês juntos, e juntinho com nós, aqui, na nossa, na nossa garupa, quer ver como está a preparação da moto, lá no canal, né, arroba Belinha Bordo, e lá no Instagram também, e arroba Belinha Bordo, beleza, então, marcha, estamos passando agora aqui no Clare Sondrade, do lado Clare, do outro lado Prainha, a minha direita é Clare Sondrade, e a esquerda, o bairro Prainha, e aqui a BR 210, é o palco de muita gente, muita gente, vindo, 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 trabalhar, vindo, viajar, chegando de viagem, né, são várias coisas que acontecem, várias pessoas com sonho no coração, várias pessoas realizando seus sonhos, e a gente, em busca, realizar o nosso, para realizar o nosso, é marcha, vamos bater com, Enrola esse cabo aí. Essa corrida, minha, só aqui, Tomi, vamos fazer sabe o quanto. Vamos botar no bolso aí, 30 conto. Olha, eita, Deus abençoado. O da gasolina, o da gasolina já está garantido, Tomi. O da gasolina, já fiz com essa, tem 5 corridas que eu fiz. Agora são 9, 10 horas da manhã, Tomi. Já fiz com essas 3 aqui, 5 corridas. 5? Isso, 5 corridas. Então, hoje, a gente já fez 30, com 11, 41 reais. 41 a gente fez da gasolina e já estamos na metade do almoço, né? O almoço do dia é 20 reais, graças a Deus. Tem que fazer Deus abençoado. O que nos fala assim, que só basta crer nele, viu? Só basta crer que ele faz as coisas acontecerem. Beleza? Aí vão me perguntar, Marcelão, qual a sua religião? Aí Deus é a mesma, não tem igreja. A igreja somos nós, beleza? A fé, o quanto a gente acredita em Deus, que é o mais importante. A religião é um detalhe da vida. Muita gente pergunta, Marcelo, o que é que eu preciso ser para ser motociclista? É claro, já nasce sendo. Já nasce com desejo, já nasce com a vontade de pegar a estrada em cima da magrela. Ah, mas minha moto é uma pop 100, uma chinerais, é uma biz. Rapaz, não tem incidência não, viu? A parte do viajar de moto é com a fonte. O espírito motociclista é um só. É aquilo de viajar. Aí eu digo para você que a cilindrada é consequência dos nossos bolsos. É, se você tem uma condiçãozinha melhor, é claro que você vai ter uma moto melhor. Se você tem uma condiçãozinha de ter uma XRE, você vai ter muito prazer em cima dela. Inclusive, vamos levar vocês em cima da nossa XRE. Pra mim é um sonho muito grande, né? Assim, poder... Puxa, às vezes eu chego em casa, às vezes eu me esqueço que eu tenho aquela moto, né? Às vezes eu agradeço a Deus. Trabalhar com a Ambroisinha Zero também, né? Que é a nossa XRE de zero também. Realizo muito a Deus, que é uma... É uma vitória muito grande nessa vida, né? Estamos em cima aqui da Fundo, né? Que dá acesso ao BTN, né? Essa é uma ponta aqui. Ela tem um ponto mais alto ali. O busão aí do caminho da escola, o programa do caminho da escola. Deus abençoe. Aí a gente já passou várias pessoas, vários estudantes, né? À noite é levar a galera pra faculdade, pessoas abençoe. Muita gente... Aqui em Belo Horizonte tem a faculdade aqui, né? Muita gente vem de fora pra viajar longe pra vir estudar, viu? Até de... Vem pessoas de... Ah, quase 200 quilômetros daqui. 200 e poucos quilômetros, rapaz. Floresta. Olha, vem de floresta pra casa. É uma vontade muito grande, é um sonho, né? O coração, é essa coisa do ano, você sonhar e aquetar, você vai conseguir, viu? Tudo é uma questão de tempo. Todo tempo. E vamos que vamos. Eu falo aí, se calma, tem maconha. Botar no gosto desses 41 pontos de réis. E agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus por mais um dia. Eita, dia maravilhoso. Vamos embora. Turminha. A preparação da moto. Essa semana eu vou começar a desmontar a frente dela, pra gente fazer... Botar o pinografia na frente da XRF. E essa aqui também eu tô pensando em botar uma... Eu vou ter que botar aqui, Turminha. Tô pensando, eu vou ter que botar uma... Um ponto de carregador, né? Tô fazendo muitos vlogs. E tô fazendo também... Fazendo muitos vlogs e fazendo muitos... Com Instagram, né? Vido com Instagram editando bastante. E às vezes eu não consigo editar mais por conta de... Eu não tenho um carregador, né? Mas vamos... Vamos desenrolar esse meio de campo aí. Vamos... Vai dar 105. Eu vou virar... Domingão fazer... Já sei até o lugarzinho que eu vou botar aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês, né? Cadê que vai ficar aqui o... O lugar do carregador. Eu acho que vai dar aqui o lugar do que eu tô pensando. Vamos ver, né? Vamos embora. Turminha! Desde já... Se não for inscrito no canal... Vê a suspeita naquela força pra gente. Pra me chegar na frente do eterno. Pra gente crescer cada vez mais. Eu só preciso crescer com a luz de vocês. E vocês aqui também ajudam bastante. Os comentários, né? Os curtidos, compartilhamentos... Isso é de grande importância pra... O crescimento do canal. Beleza? A gente tem que... Agradecer a Deus por tudo, né? Só ver. Belinha... Vamos viajar. Me pergunta... Marcelo, a Belinha gosta de viajar? A ver, Marinha. A Belinha gosta... A Belinha se abre. Vamos cortar por aqui também. Pra nós adiantarmos ao nosso lado, né? Por aqui dá pra gente ir mais rápido um pouco, né? Vamos. Aqui eu tenho quebra-mola, né? Tem pouco quebra-mola ali na ferra, hein? Tem mais quebra-mola ali. A primeira entrada vai ser fazer carro, vai ser um óleo. Vai ser no estacionamento ali da Litu, né? Vamos. Esse vai ser guinheiro. Essa primeira entrega é esse guinheiro. Vamos já chegando ali, já vamos. Vamos chegar chegando. Vamos pegar agora a BR. Na manha. Vamos ver se vem cá, aqui, regrão. Na manha. Tá, vamos na manha. O que é isso? Vamos na manha. Ok? Pronto, aqui a... Vou entrar aqui. Agora, não sei se aqui tá aqui ou se não é na frente. Vamos ver aqui na frente. vamos ver se é aqui por aqui vamos sair aqui vamos ver se é aqui está fechado aqui vamos ver se é na frente ali se não for aqui, não sei lá vamos ver se é aqui Zé Carlos está por aí? Zé Carlos? bom dia chegamos aqui bom dia vai entrar? bom dia bom dia bom dia bom pronto, me manda aí mandou pra mim não não, manda aí não, manda aí vai pô, tá bom tô bem aqui cadê a preguiça, hein badão? a preguiça vem aí, vai vai escolar aquele carro lá a gente vai cobrando um negócio que o cabra já paga ia pagar dez vezes desligar vamos embora Deu quanto aí? Deu 108 Cobra demais Vou pegar a moto aqui 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 Vamos lá, vamos lá. E aí, meu pato, olha a data aí direitinho, manda a menina olhar direito isso aí. Se me cobrar de novo, vou cobrar juros, viu? Não pode me cobrar só quando eu estiver devendo. Não, tá certo aqui, tá certo. Segura aqui. Tira essa nota, é... Na nota você vai levar, e o valor é isso aqui, ó, 158. Eu tenho 50 reais lá, ela vai lhe dar a corrida, entendeu? E fica o resto lá. Aí eu vou mandar trazer umas peças, entendeu? Certo. Viu? Pode ficar tranquilo que ela dá lá, viu? Não, acho que é bom. Tá certo? Se ela não der, pode voltar aqui que eu pago duas. Nós é assim. Vamos embora. Pronto, viu? Aí você bota direitinho, depois é a casa com o motor. Vai dar baixo, ainda tem o dinheiro na casa. Pronto. E lá... Lá eu não sei nem se ela deu desconto lá. Não, mas isso eu resolvo. Não é pouco não. Viu? Aí você entrega aqui, ó. Tem a corrida que você me dá desse valor que tá passando aqui, e o motor vai te dar uma peça, viu? Isso é caro. Beleza, vamos embora. Entrega a menina lá, como é o nome dela? Rafaela. Rafaela, pronto, viu? Beleza. Já tô mandando aqui, que eu mandei um fixe pra ela de uma peça e paguei o outro em dinheiro, aí ela tá cobrando aqui. Aí eu disse a ela que eu vou cobrar, juro. Beleza. Valeu, tamo junto. Beleza. Vamos embora, dorminha. Vamos agora ali pra... Pra auxiliar de piolho. Que é a rotatória da cidade, né? Que é... Pô, meu querido, Deus abençoe. Que é a entrada da cidade. Meus amigos que estão me acompanhando, muito obrigado, viu? Gratidão por vocês. Tamo junto, misturado. Feitora. Feitora. Máquina. Aqui é a entrada da cidade, né? Tem vários dentes comerciais aqui nessas lojas. Esse pedacinho aqui, rapaz, sempre tá com esses buracos aqui, já tem menos de tempo já. E é que já parou de chover. Vamos procurar ali. Acho que primeiro eu acho que tem alguma feitosa ou papiolho. Isso mora, né? Vamos embalar esse meio de campo. Se o peitora aqui não ficar esperto aqui, pensa em passar direto. Eu acho que o feitosa vai ser o primeiro. Feitosa vai ser no cartão de crédito. Vamos embora. Aqui é a BR-210. Ponto de piolho primeiro aqui, ó. Chegamos já. Ponto de piolho. Isso, embora. Vamos ficar só aqui dentro. E... Esse aqui também é um outro joguinho. Rapidão. Mais um aqui. Bom dia. É, piolho? É. E é isso mesmo? Pronto. O seu é separado, né? É. Certo. 7, 2, 7... 119. 119, não é isso? Pronto. Pronto. Dá para dividir em duas. Pronto. Sem juros. Duas. Tem aproximação? Tem. Pode aqui. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Você quer vir do cartão? Pode passar. Pode passar. Obrigado. Obrigado. Oi, Neve. Isso. Oi, Neve. Isso. Hã? Dez. Vai passar não, hein? Fih, essa aqui. Fica a caliça. Fica a caliça. Fica a caliça. Fica a caliça. Obrigado, Deus abençoe, até a próxima. Deus abençoe. Deus abençoe, até a próxima. É o melhor de todos? Você é o gerente da GK. Eita, se eu fosse gerente da GK, você era um sócio meu. É porque... Agora você mandou tudo da mesma marca. Tá vendo? Vem cá só trabalha assim, rapaz. Entrega esse rapaz aí. O Bix aqui? O Bix é o CNPJ, deixa eu ver se tá aqui. É. É esse aqui, ó. A corrida você faz separado. A corrida você faz separado. A corrida você faz separado. É, ó. A corrida você faz separado. E... Pronto, certo, irmão. Chegou? Chegou. Valeu, pai. Valeu, pai. Obrigado. Te abençoe, tamo junto. Valeu, feitosa. Opa! Turminha, finalizamos nossas entregas aqui no BTN. Eita coisa boa. Turminha, saímos lá da cidade, do centro, né? 10 horas da manhã e agora são exatamente 10h24. Já temos... Vamos arredondar, turminha. Meia hora. Já estamos meia hora para fazer as entregas. Graças a Deus, tem uma demorinha tanto lá no País Zé Carlos como aqui na Felipe Olho e também aqui em Feitosa, né? Tem um delay, temos que ter a paciência, temos que ter a entrega, ela é... Ela é bem complexa, né? Não é você chegar aqui, vou ali e fazer a entrega, não. Tem que ter paciência, tem que dar tempo ao cliente de fazer o Pix, né? Dá o tempo ao cliente de ver se a peça realmente é aquela, o mecânico conferir se é aquilo mesmo. então, assim, tudo na calmaria de Deus, né? Não adianta você queira entrar para a entrega e achar que é... Você deixa ali, não. É devagarzinho. A gente, a luta confluente, a lida confluente, o desembolado do campo, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ter muito... muita sabedoria na realidade, né? Sabedoria, né? Isso que a gente vem pedindo a Deus muito, com frequência, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus abençoa, né? Então, o vídeo às vezes fica longo, não é porque a gente quer na maioria das vezes, é porque realmente tem essa... esse contratempo, né? Mas que no final dá tudo certo, beleza? Turminha, o nosso vídeo de hoje foi isso aí, a gente vindo aqui no BTN, né? Essa maravilha, essa bênção de Deus, eu estar aqui com vocês, né? Para mim é gratificado demais, estar podendo... Sem contar que a gente vai se conhecendo, né? Vocês já me acompanhando, a gente vai se conhecendo pessoalmente, aconteceu com o Ivo Jair, já conheci ele, teve outro seguidor também com o seu pessoalmente aqui, aqui na cidade, às vezes eu passo aqui na rua e eles a pessoa fala o Belinha, Belinha, né? O que você fica com o Belinha? Já vem lá do outro canal também, então, peço a vocês que lá no Instagram, arroba o Belinha Blog, quem não me segue ainda, já me segue lá, turminha, nossa rifa continua na correria, beleza? A nossa rifa aí, com apenas um real, você concorre a mil reais e me ajuda a ir cada vez mais longe com o meu sonho de viajar, viajar pelo Nordeste, e se Deus quiser viajar pelo mundo, essa porta aberta do carro, vou avisar aqui essa mulher, que deve estar desatenta, vou abrir agora o alerta aqui, bom dia, sua porta aberta de lá, viu, tá aberta? Avisei, turminha, esse foi o mesmo, mais um vídeo maravilhoso, Dona Maria do Carmo, aquele abraço, gratidão, meu amigo titiliano, tem um canal também, turminha, meu amigo titiliano, que dá muita força pra mim, muito demora pra mim, vídeos, é, topado, meu amigo titiliano, farofas 3, vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Vamos dar aula lá no canal dele, e vamos lá fortalecer lá também, beleza? Obrigado a vocês que vão lá, obrigado a vocês que já foram lá, meu amigo Jaime Genuíno, meu amigo Júnior Aviação, uma figuraça, viu, também tem canal, vou deixar também na descrição, o canal de Júnior, meu amigo Júnior Aviação, aquele abraço, meu amigo Zinsano, também tem canal também, que é seguidor nosso, vou deixar também na descrição, meu amigo Zinsano, ele tem um amigo dele também, que veio por ele, e tem canal também, obrigado, deixa eu ver quem mais tem canal aqui, deixa eu ver mais, meu amigo, é, Dioclecio Pê, também tem canal, deixar o canal dele aqui, beleza? Dioclecio Pê, estamos juntos, todos vocês, amiguinhos, todos vocês que me seguem, acompanham, muito obrigado, gratidão, só quero agradecer, viu? todos vocês, meu amigo Marcelo, também, nas Alagoas, também, aquele abraço, Marcelão, tem canal também, vou deixar também na descrição desse vídeo, deixa eu tentar lembrar aqui, mais gente aqui, choveu muita gente, agora, foge da memória, conversando, nossa amiga Dona Maria do Carmo, também, está na conversa, com a gente, a todos vocês, meu amigo, um abraço, amigo Jefferson, amigo Jefferson, amigo Luciano, também, está acompanhando a gente aqui, a todos vocês, um abraço, um abraço, um abraço também, está sempre, visualizando, deixando aquele like, me deixa o like, não esquece de deixar o like, beleza? Aquele, tchau, obrigado e fui, até logo, meu povo maravilhoso, você está doido, meu amigo, tchau, tchau, tchau,